A festa foi maravilhosa, inesquecível, mas olha, agora é dentro de campo, a Vera é amanhã e o técnico Fernando Diniz baixa a bola, traz todo mundo para treinar no campo de jogo e tem uma dúvida que ainda não tirou na lateral direita, especialistas vão falar Quem é melhor, Léo Matos ou Zeca? Vamos falar também do nosso aniversário Sampaio Correia Será que teve repercussão no Sampaio Correia, depois de toda a grande festa feita pela Massa Cruz Maltina ontem na capital maranhense? E vamos falar de um dia importante, dia de uma região que tem tudo a ver com Vasco Nordeste, nordestino, Vasco, vascaíno Nós vamos falar da história, como o Nordeste se identifica tanto com o Vasco Por que historicamente o Nordeste é uma região tão apaixonada pelo nosso clube? E vamos ouvir representantes, pessoas que fazem e fizeram história, sendo nordestinos dentro da colina Essas e outras informações, como por exemplo, dia de grana dentro do Vasco Você vai ter já já, num Avenios como sempre recheado As vésperas de Vasco da Gama em Sampaio Correia Amanhã à noite no Castelão Tá ansioso ou não tá? Toca aí, guitarrinha Alô turma Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos Nessa sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021, está entrando no ar o nosso Avenios O nosso vídeo de toda noite que você curte tanto, gosta tanto e que nos deixa tão feliz com a sua audiência e o seu prestígio e principalmente com o seu respeito Dê aquela curtida, pegue o link, compartilhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, espalhe para mais vascaínos Não é membro do canal? Aqui embaixo, botãozinho de membros Seja membro, você pode participar, por exemplo, do arquibancada do AV Que nesse final de semana será no domingo Para a gente repercutir o jogo de amanhã entre Vasco da Gama e Sampaio Correia E você pode estar também no nosso grupo de Telegram Quero dar um recadinho rápido para você Antes da gente entrar nas notícias do Vasco nessa sexta-feira Véspera da partida Vasco e Sampaio Correia Sampaio Correia e Vasco da Gama É do Renda Extra Porque você tem um curso chamado Lucrando em Home Office Que tem 10 mil inscritos muito satisfeitos Está num preço promocional 47 reais Mas para que serve esse curso? Muito simples Para você poder aprender com uma equipe de suporte Mesmo que você não tenha nenhuma experiência profissional Poder aprender a trabalhar em casa Sem nenhum tipo de problema de patrão De trânsito De poder, por exemplo Pegar a Covid Estar na rua em contato ainda Você que não está vacinado E você pode ganhar em dólar Imagina só É muito simples, muito fácil O link está aqui na descrição Baixe E tem um detalhe Ah, eu não gostei do curso Não me adaptei O dinheiro é devolvido Você não tem nada a perder Você tem muito a ganhar O que você está esperando? Faça a sua inscrição Faça o seu curso E comece a trabalhar em casa Você pode ganhar uma renda bem legal Bom, a festa ontem foi fantástica Você curtiu hoje de manhã no Bom Dia Gigante Vários vídeos Demonstrações de amor puro De carinho Dessa fantástica Dessa inigualável torcida do Vasco É para se sentir orgulhoso Para se sentir feliz Ser Vasco é isso É um amor legítimo Sem pedir absolutamente nada em troca Claro Que a gente quer um grande time Que a gente quer Briga por títulos Mas ninguém está exigindo Isso nesse momento Quando vai ontem Ao aeroporto de São Luís Você acha que o Vasco É líder do campeonato? Está brigando Para ser campeão da Libertadores Brasileiro Mundial? Não O Vasco é Sexto colocado na Série B E tem uma torcida Completamente apaixonada Mostrou isso Em Aracaju Mostrou ontem em São Luís E vem mostrando isso Nos últimos 20 anos Uma torcida que é completamente humilhada Uma torcida que não tem alegrias Uma torcida que sofre Com os problemas do clube Mas que está lá Presente Porque Vasco é isso É o DNA É ser Vasco por ser Vasco É ser luta Ser resistência Não é ser modinha E essa torcida merece a alegria E a alegria tem que ser dada amanhã E por que eu estou falando isso? Porque hoje eu tive uma preocupação Olha, tem muita gente Que diz que eu sou meio chato Que eu pego no pé Mas eu sou assim, gente Eu tenho um pouco dessa preocupação com o Vasco Como se fosse um filho Como se fosse um grande amigo E é o meu grande amigo O bom amigo É aquele que a gente fala as verdades E não aquele que a gente passa a mão na cabeça toda hora E hoje eu mandei cedo mensagem Para muita gente dentro do Vasco Que está em São Luís do Maranhão E cobrei Olha, muito legal a festa Linda a festa Mas olha, não tem oba-oba não, né? Não vai ter salto alto não Porque eu disse inclusive isso Domingo no jogo com confiança Achei que o primeiro tempo Se não foi questão física Questão técnica e tática Até achei uma certa soberba O time muito devagar Muito lento E pressionado pelo confiança Muita gente me garantiu Não, Flávio Você está errado E aqui o negócio está bola baixa O time sabe da festa do torcedor Entende Até participa Tira foto Atende todo mundo Mas agora é trabalho Não adianta nada Toda essa festa Toda essa alegria Todo esse incentivo Que a torcida do Vasco vai dar amanhã Se o time não ganhar o jogo E olha, vou virar aqui E vou bater na minha madeirinha da sorte O Vasco vai vencer o jogo amanhã Mas para isso Precisa seguir um cronograma Primeiro Foi conhecer O estádio do Castelol Para saber a questão do gramado Aquele gramado fofo Que muita gente reclamou Muita gente dizendo Que a gente estava trazendo coisa do passado E não estava É um gramado que está em boas condições Mas o corte da grama Traz sim uma dificuldade A bola prende um pouco E aí o jogador tem que correr mais Tem que dar mais força na bola Para o passe chegar Então o Vasco foi lá Fez o seu treinamento E agora a expectativa pelo jogo O técnico Fernando Diniz Não quer ainda E não vai fazer isso Adiantar o time Dizer qual time vai a campo É até uma estratégia Para confundir o Felipe Surian O técnico do Sampaio Corrêa Mas a tendência É realmente a equipe Que venceu confiança E terminou o jogo Mas há uma dúvida Entre Léo Matos e Zeca Léo Matos é um jogador De muita confiança Do técnico Fernando Diniz Como é também Dos outros treinadores É bom lembrar No jogo do turno O Vasco venceu O Sampaio Corrêa Por 1x0 E Léo Matos Fiz uma ótima partida Deu passe Com 1 minuto e 33 De jogo Para Germancano Fazer o gol da vitória Foi um sufoco danado Teve um lance Num cruzamento de escanteio Que ele meteu uma cabeçada E o zagueiro do Sampaio Corrêa Salvou sobre a linha Enfim Foi importante naquela ocasião Mas o Zeca É um jogador Que tem Talvez mais movimentação Mais dinamismo Léo Matos é mais preso É bom pelo jogo aéreo Mas é uma dúvida enorme Antes da gente ouvir Os especialistas Para falarem sobre esse assunto Eu fui pescar Na entrevista Do jogo Do confiança No pós-jogo Do técnico Fernando Diniz Um trecho Quando foi feita Uma pergunta Sobre se deveria Se manter a equipe Para o jogo seguinte Em função do bom desempenho Do segundo tempo Da partida contra o confiança E o Fernando Diniz Deu um spoiler Dá uma ouvida só É uma das É uma das possibilidades Mas não é a possibilidade O time Voltou melhor Para o segundo tempo Muito mais Porque todos os jogadores Melhoraram O seu desempenho O PEC entrou bem É verdade É um jogador a mais na frente Marquinhos Gabriel Viu um pouco mais para trás É um jogador que tem Muita qualidade na saída Mas não foi só por conta disso Inclusive o Léo Massa Estava fazendo uma boa partida É Mas o Zeca Eu desloquei o Zeca Para o do centro Assim ele estava Um pouco É Estava de fato Fora da posição dele habitual Que é uma das duas laterais E ele estava Não estava Entrando muito no jogo Mas teve uma mudança geral De panorama Mas essa possibilidade De jogar com o PEC Ou com outro jogador É uma possibilidade Não é que a gente vai fazer Isso daqui para frente Nem que seja uma tendência É Ele deu a dica Mas não confirmou Mas por quê? Porque esses dois jogadores Têm números muito semelhantes Bota aí na tela Para a gente dar uma conferida Zeca Lateral direito E também lateral esquerdo Tem quatro assistências É o segundo no elenco Com o maior número de assistências Tem um gol Jogando essa temporada Pelo Vasco É o terceiro jogador Que mais atuou Com a camisa do Vasco Atrás de Germancano E Gabriel Peck Tem trinta e nove jogos Tem quarenta e quatro desarmes É o jogador que mais desarmou No elenco do Vasco E fez vinte e seis cruzamentos Já Léo Matos Veja como os números Também são bons Tem seis assistências É o primeiro jogador No elenco Com o maior número de assistências Nessa temporada 2021 Fez dois gols Com a camisa Cruz Maltina Tem dez assistências Desde que chegou o Vasco Em 2020 E três gols Com a camisa do Vasco Desde que chegou aqui Léo Matos fez Trinta e seis jogos Nessa temporada É o quinto jogador Que mais atuou E fez cinquenta e sete jogos No total São números muito similares Muito semelhantes E aí? Se você é o Fernando Diniz Quem você escala? Léo Matos ou Zeca? Eu fui perguntar A um especialista da casa Aquele que é o maior artilheiro Dos jogos do Vasco Contra os times maranhenses Bismarck E a um grande comentarista esportivo Paulo Vinícius Coelho O nosso PVC Do Sport TV Pra opinar E a pergunta foi simples Léo Matos ou Zeca? Primeiro vamos ouvir Bismarck Depois a gente ouve O PVC na sequência A atenção vascaínos Flávio responde A tua pergunta Em relação ao Zeca Ou Léo Matos Eu acho que nenhum dos dois Estão jogando tão bem Que a gente possa considerar Que o Vasco Precise Agora Dos dois Eu acho que os dois Fomos Trazidos De uma forma Assim Que todo mundo Esperava Que pudesse Dar conta do recado E a gente está Com muitas Andando No campeonato Que nenhum dos dois Mostrou O que poderia fazer Em relação A tanto a parte Ofensiva Como defensiva Se você me perguntar Qual dos dois Poderia ter a chance De começar o jogo Amanhã Eu falaria pra você Que seria o Zeca Até por todo o repertório De Santos De Internacional De Bahia Que não jogou Mas que a gente esperava Um jogador muito mais Do que foi Agora Do que foi no Vasco O Léo Matos É um jogador Que tem demonstrado Muito cansaço No segundo tempo Que não tem demonstrado Tanto vigor Como de repente O Zeca pode demonstrar Porque eu acho Que pode ser De repente Uma das últimas chances Do Zeca Eu iria com o Zeca Atenção vascaínos Aquele abraço Fala Flávio Eu acho O Léo Matos Na direita Porque ele dá Mais segurança Defensiva Claro que a gente Pode ter mais Opação pelo lado Direito no ataque Com o Zeca Mas eu acho Que o Vasco Ainda precisa Ter segurança Defensiva O Léo Matos Com o Zeca O André O André Pôr do Boletim Essa semana Vem se preparando Tornar Além dos dois A madrugada Sampaio Correia Do estádio Sem vencer E do Bisbach Se ganhar Camisas oficiais Parceira do canal Os outros jogaram Vem ouvir Olá Flávio Dessa homenagem E na década De 40 Vários craques Nordestinos Até coincidentemente Muitos deles Pernambucanos Ajudaram a construir A história do Vasco A história do futebol Vascaíno E justamente Nesse período É o período De ascensão Do No início Dos anos 40 Na metade Dos anos 40 É o período Da ascensão Do Expresso Da Vitória E alguns astros Daquele Expresso Da Vitória Eram nordestinos Cito aqui Djalma Ademir E isso fez Com que houvesse Uma ligação Um elo Muito forte Daqueles Nascidos No Nordeste Jogando aqui Na Na capital Da República Isso aumentou Potencializou O amor Do nordestino Pelo Pelo Vasco E a todos eles Obviamente que nós Como os vascaínos Temos que agradecer E agradecer mais ainda A esses vascaínos Do Nordeste Que há milhares E milhares De quilômetros Mantém acesa Essa chama E que nos emociona Como a mim Me emocionou Ao acompanhar Ao vivo A chegada Da delegação Em São Luís E ver Aquela recepção É Realmente emocionante Parabéns Nordeste Parabéns Nordestino E obrigado O outro Historiador E pesquisador Foi quem escreveu Esse livro aqui Vasco O Clube do Povo Uma polêmica Com o flamenguismo De 1923 A 1958 Leandro Tavares Fontes Que também vai trazer O seu depoimento Pesquisador que é Por que o Vasco É tão linkado Ao Nordeste Leandro? Salve Salve Flávio Alô galera Do Atenção Vascaíno Dia do Nordestino O que o Vasco Tem com isso Tudo A relação Do Vasco Com o Nordeste É centenária O Vasco Foi o primeiro Clube A nacionalizar Sua torcida A partir Do seu Pioneirismo Lembremos Resposta histórica A construção De São Januário O Expresso Da Vitória As excursões Por todo O território Nacional E para o exterior Nos primeiros 50 anos Do futebol Brasileiro O Vasco Teve papel Protagonista E com isso Conseguiu Influenciar Torcedores Para fora Do estado Do Rio de Janeiro E também Plantar Semente De clubes Regionais Influenciados Pelo Pavilhão Cruz Maltino Podemos citar Alguns Como o Vasco De São Lourenço Em Minas Gerais Onde jogou O pai do Pelé O Vasco De Santos O Vasco De São Luís Do Maranhão O Vasco De Porto Alegre E o Vasco Esporte Clube Em Aracaju Sergipe E que a gente Está vendo Hoje Flávio E amigos É uma explosão Da torcida Do Vasco Respondendo A altura Em todo Território Nacional E marcando Presença Em particular No Nordeste Com muita força Para dizer Em alto E bom som Que o Vasco Não é A quinta Força Das torcidas A nível nacional O Vasco É muito maior Do que isso E tem torcedor Do Vasco Espalhado Por todo Canto Desse Brasil E no Nordeste Mais ainda Saudação Vascaína A todas E todos Vamos à vitória E o Vasco Sobe Um abraço Eu fui ouvir Ivaldo Batista Uma figuraça Um cordelista Que fala De Vasco Que escreve E que Declama O Cordel Uma literatura Típica Do Nordeste O pernambucano Ivaldo Batista Também fala Sobre essa relação Do nordestino Ele com a visão Do próprio Para com o Vasco Da Gama Ivaldo Oi Flávio Dias Alô galera Do canal Atenção Vascaínos Olha gente Hoje é dia Do nordestino E esse personagem O nordestino Tem uma ligação Umbilical Com o nosso Clube Vascaíno Eu acredito Que a história De luta A resistência Da região Desse povo E também Desse time É que nos une É por isso Que o nordeste Está tão ligado Ao clube Vascaíno Por sua luta Por seu passado Com essa Luta Pela 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 igualdade Essa resistência Essa tentativa De mostrar O direito Das pessoas De negros E brancos Nessa união Que faz Esse Grande país Então o Vasco Para mim É o time Que representa O Brasil Com sua diversidade E isso Une A região nordestina A esse clube Maravilhoso Vamos lá galera Vamos comemorar Vamos comemorar o dia Do nordestino Vamos fazer Essa festa Com o nosso Clube vascaíno O nosso Clube de São Januário Um abraço E é tão forte Essa relação Que um jornalista E também produtor Pesquisador Da história do Vasco Marco Antônio Rocha Está buscando Está tentando Fazer uma websérie Saber De grandes histórias De brasileiros Vascaínos E o nordeste É um manancial De grandes histórias Quem não pode falar Por exemplo De um pernambucano Com tantos nomes Como Juninho Como Vavá Como Ademir Marques De Menezes Como não falar Desses jogadores Icônicos E algum torcedor De Pernambuco Como não falar Com o Maranhense Que fez essa festa De ontem Ou então Com o Sergipano Ou então Com os vascaínos Baianos Paraibanos Espalhados Por todo o nordeste Vamos então Ouvir Marco Antônio Rocha Que tem esse projeto Está buscando Apoio Para que esse projeto Para contar histórias De torcedores Em cada local Do Brasil Mas principalmente No nordeste Numa websérie Que vai trazer Um pouco Do retrato Desse multifacetado Vasco da Gama Que abraça Todos Do pobre ao rico Do negro ao branco Enfim Do nordestino Ao sulista Vamos ouvir Marco Antônio Rocha Boa noite amigos E hoje especial Boa noite Para o pessoal do nordeste A gente que é vascaíno Tem muito a agradecer A região Eu cresci vendo Zé do Carmo Bebeto Ricardo Rocha Juninho Pernambucano Quanta gente boa Que honrou a nossa camisa Ganhou títulos E com aquela raça habitual Do povo do nordeste Carrega o Brasil Desde sempre Nas costas E a gente Agora vê Essas cenas Do Vasco No recebido Em Aracaju E depois no Maranhão E é de emocionar mesmo Não é de surpreender não Mas é de emocionar Não é à toa Que eu tenho um projeto De audiovisual Que se propõe A percorrer Todo o Brasil Não só o nordeste Mas contando histórias De vascaínos Falando do seu amor Pelo clube E da sua cultura regional Ali a pessoa Que se dedica Ao Maracatu Pessoal Do Amazonas Que às vezes Mora numa aldeia Mas também Apaixonado pelo Vasco Enfim De norte a sul A gente vê esse amor Que o nordestino Soube demonstrar Tão bem Nesse fim de semana E na semana Também que antecedeu Esse jogo Contra o Confiança Então é isso Eu tenho certeza Que vão sobrar Histórias bonitas Eu estou atrás De apoio Se algum empresário Vascaíno Comprar ideia É só entrar em contato Com o canal E porque o Vasco Tem muita história boa O Vasco realmente É arretado É porreta Valeu pessoal do Nordeste Parabéns pelo dia Boa noite Bom E jogadores Jogadores Que marcaram Eu trago dois depoimentos E fiz Apenas um pedido A ambos Que pudessem falar Da honra Como nordestinos Que tiveram De vestir a camisa Do clube de regatas Vasco da Gama Duas figuras Dois heróis O primeiro Zé do Carmo O grande Zé do Cangaço Campeão em 1989 Brasileiro E o outro Mário Jardel O grande Jardel Tricampeão carioca Vamos ouvi-los Na sequência Hoje dia 8 De outubro Dia do Nordestino E Eu como nordestino Tive a honra A satisfação De jogar num clube Como o clube de regatas Vasco da Gama Onde me acolheu muito bem Sempre me tratou Com muito respeito E Esse dia Eu tenho que conciliar Com o Vasco da Gama Que dentro dos anais Da sua história Teve muitos nordestinos E eu fui um deles É do Carmo Bi Campeão brasileiro De 1989 Onde nós nos sagramos Campeão em cima Do São Paulo Então Ser nordestino Para mim É sensacional E principalmente Ter participado Da história Do Vasco Que ao longo dos anos Sempre teve Nordestinos Na sua equipe Sempre foi vitorioso Então Falar do nordestino É falar do Vasco da Gama Também Que sempre Nos respeitou E sempre nos tratou Com o carinho necessário Para conquistarmos Os títulos Que até então Estão aí Parabéns Eu Zé do Carmo Como todos os nordestinos Vascaínos Que se encontram Hoje Numa situação De só recordar Porque É espetacular Aqui é Jardel E eu posso dizer Como nordestino Foi uma honra enorme Ter vestido Essa camisa Do Vasco E ainda mais Ter sido Tricampeão carioca Muito obrigado Por essa oportunidade Nação Vascaína E daqui a pouco No bloco final De 7 News Mais informações do Vasco Agora Tem um recadinho Da Gigante da Colina O Vasco lançou Recentemente A sua camisa nova Da capa E também lançou A camisa Respeito e Diversidade Em preto Você pode achar Na Gigante da Colina Em três lojas No Aerotal Na Barra da Tijuca No Top Shopping Em Nova Iguaçu E também No Guadalupe Shopping Em Guadalupe E você pode comprar Também pelo site www.barreirafc.com.br Compre produtos oficiais Do Clube de Regatas Vasco da Gama Na Gigante da Colina E hoje Pingou Para os funcionários Do Vasco Que boa notícia Que notícia Bacana O sindicato Ele expediu Hoje o Alvará Liberando a grana Aquela grana Que fica penhorada A pedido Do Ministério Público E a grana Vai para os cofres Do Vasco Direcionada Para fazer os pagamentos E diferente Do que aconteceu Na semana passada Quando também O dinheiro caiu Na sexta-feira Mas caiu Um pouco mais tarde O Vasco Só fez o pagamento Na segunda-feira Os funcionários Do mês de julho Vencido em agosto Mas agora não Agora o Vasco Recebeu o dinheiro Hoje E fez o pagamento Hoje Do agosto Que venceu Em setembro O setembro Pelo acordo Que o Vasco faz De pagamento Só vai vencer No dia 20 de outubro Receberam hoje Os funcionários do Vasco Os jogadores Também receberam Mas receberam CLT O direito de imagem De agosto Continua em atraso Já aqueles Que recebem Por pessoa jurídica Não receberam também O mês de agosto Partida contra o Curitiba Muita mobilização Muita gente Mandando mensagem Poxa Esse jogo Podia ser no Maracanã Eu falei hoje Com Carlos Osório VP geral do Vasco E ele me garantiu O jogo vai ser Em São Januário A direção do Vasco Quer que o jogo Seja em São Januário Quer fazer um evento Legal Correto Para o dia 16 Sem atropelos E aí Não está descartada Mais para frente Claro que depende muito Da situação do Vasco Tomara Vai tudo andar bem Quem sabe Mais lá para frente O Vasco Tem jogos ainda Para jogar aqui No Rio de Janeiro De repente Na penúltima rodada Contra o Remo Talvez até para fazer Uma grande festa Se o Vasco Conseguir encaminhar Ou então não Se depender mesmo De resultado De repente levar Vasco e Botafogo Para o Maracanã Enfim Ainda não está Descartada Essa possibilidade Mas para o dia 16 Não Dia 16 Está confirmadíssimo Vasco e Curitiba Em São Januário E como nós trouxemos No bloco anterior Hoje dia 8 de outubro Dia do Nordestino E o Vasco lançou Uma promoção Você está vendo aí O site do clube Além das celebrações Por essa data Que está homenageando Uma região que mostra Muito o amor Pelo Vasco da Gama A direção disponibilizou Uma ação especial Do programa Sócio Gigante Qualquer plano Até amanhã Terá 20% De desconto Até amanhã Você pode Ou por adesão Ou então Renovação Você vai ter 20% De desconto Na taxa A taxa que você paga Inicialmente Você tem 20% É só você entrar No http Barra barra Dois pontos Sócio Gigante Ponto com Você utiliza o cupom Nordeste e Vasco Nordeste e Vasco E você tem Essa promoção Qualquer região Pode ser beneficiada É claro Que é uma homenagem Ao povo nordestino Pela data de hoje Mas você De outros estados Da federação Também pode Ter essa benesse De conseguir 20% De desconto É isso turma Amanhã Como eu disse Tem programação Tem boletim E às 20 horas E 15 minutos Nós estaremos aqui No canal Atenção Vascaínos Fazendo esquenta No pré-jogo Para Vasco da Gama E Sampaio Corrêa Lá no Instagram Eu vou fazer uma live Mais cedo No meio da tarde Para a gente saber A opinião da galera Dar opinião Para todo mundo Dar placar A gente vai estar Lá no Instagram Também agitando As nossas redes sociais Mas às 8h15 Conto com a audiência De vocês E às 9h da noite A bola rolando No Castelão Em São Luís do Maranhão Com grande presença Da imensa torcida vascaína O Vasco buscando A sua quarta vitória Tentando manter aí Uma linha Uma trilha boa Para buscar A volta O acesso Para a primeira divisão Em 2022 E para encerrar Esse Avenir News de hoje Eu vou trazer de novo O Ivaldo Batista Ele fez um vídeo Há um ano atrás No dia 3 de março Dia do meu aniversário 3 de março De 2020 Ele estava em São Januário E ele declamou Um cordel Um cordel em homenagem Ao Vasco da Gama E assim a gente vai encerrar O Avenir News de hoje Homenageando Essa região tão fantástica Essa torcida tão maravilhosa Que ontem fez Milhares e milhares De vascaínos Ficarem acordados Eu fiquei também acompanhando as lives O trabalho da rapaziada por aí Enfim Muito obrigado A todos aqueles que se esforçaram A gente acompanhando Essa torcida que Quer ser feliz Apenas isso Ser feliz E não precisa de muito não Dá só um pouquinho para ela Que ela vai fazer Isso aqui Em termos de amor E de emoção O Ivaldo termina Homenageando Essa torcida fantástica do Nordeste Boa noite para todo mundo Bom final de semana Bom jogo para nós amanhã Tchau Tomar Meu nome é Ivaldo Batista Eu sou cordelista pernambucano E estou aqui hoje Aqui no estádio do Vasco da Gama O estádio São Januário Para ofertar ao clube Esse cordel que eu fiz Que diz assim Esse folheto que escrevo Cumprindo a minha sina É para homenagear o gigante da colina Vou discorrer sobre o Vasco Depois vamos ter churrasco Com essa torcida fina O cordel O cordel Aqui ensina A gente lê o declama Através dele eu mostro Que nossa torcida ama E vai ver toda a partida Dessa equipe aguerrida Querido Vasco da Gama O Vascão Assim se chama É expresso da vitória É o time da virada Uma feliz trajetória É um time de gigante O mascote É um almirante Meu Vasco tem linda história Nos concedeu tantas glórias Esse time campeão Enfrentando seus rivais Tem jogado um bolão O meu clube é vascaíno Pode chamar Cruz Maltinho Que me causa emoção Maltinho Legenda por Sônia Ruberti